Você vai cortar uma fita número nove de doze centímetro e uma fita, essa fita é uma fita decorativa, ela é de um centímetro, tá? Deixa eu ver se fica aqui se é um centímetro ou dois. Ela é de um centímetro e meio, tá bom, pessoal? Olha só, o que vocês vão fazer? Vão posicionar a fita pequena, né, de um centímetro e meio em cima da de nove. Ó, eu tô colocando aqui agora com essas agulhinhas, vocês vão selar as duas fitas, pode ser com o isqueiro e também com a máquina de selar pontas, né, com a fita e laser no caso. A seladora de pontas, ok? Selou, beleza? Agora, o que vocês vão fazer? Vão achar o meio, achou o meio, vira esse lado e vira esse outro lado, certo? Ó, assim, tá? Como eu já tenho um aqui, vou fazer o parzinho também, beleza? Aqui, você achou? Virou aqui, certo? Com a linha, com a agulha e a linha de nylon, que é a linha invisível, você vai dar os pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Você começou em cima e terminou em cima. Deu essa aqui, uma, duas, três, tá? Aqui, você girou aqui e ok. Já está. Beleza? Agora, o que você vai fazer? Vai colocar a borrachinha de latex, que é essa daqui, ó, atrás. Colocou aqui atrás e vamos arrematar, tá? Arrematou, assim, ó. Aí, quando a linha tem muita linha, dá um nó tão grande, uma, né? Deixa eu ver aqui. Uma. Ui, meu dedo. Ai, ai, furei o dedo. Ai, ai. Dois, né? Ó, passa aqui por dentro, ó. Dois e... Três. Aqui, puxa bem. E agora, joga a linha pra frente. Agulha lá pra frente. Por quê? Né? Você já sabe que eu gosto de cortar e queimar aqui na frente, ó. Esse lacinho pet, gente, é bem rapidinho, bem facinho de fazer. Tá? Ok, ali, ok. Já queimou. Você dá uma arrumadinha aqui e centraliza ele. Ok, já está. Agora, pessoal, eu tenho esse aplique aqui, ó, de florzinha. O lacinho já tá pronto. Esse aplique de florzinha aqui, ó, vocês estão vendo? Eu tenho ele de várias cores, né? Pequenininho. Como eu usei aqui o vermelho, tá vendo? Eu vou pôr a vermelhinha aqui também. Ó, põe a vermelhinha, bem centralizadinha, né? O laço tem que tá bem centralizadinho. Se você ver que o laço ficou um pouquinho torto, você coloca o aplique um pouco mais pra frente, pra poder ficar mais centralizado, ó. Assim, tá? Joga ele aqui, ó. Ok. Já está pronto o lacinho, tá bom? Olha.